Rapaziada, rapaziada, olha só onde estamos, ali é um heliponto galera, olha só que da hora, tá vendo? Ali tem um helicóptero que você pode andar, cerca de 20 dólares por pessoa, se eu não tô enganado, me falaram isso, só que é 10 minutos, 15 minutos, só vai dar uma banda aqui, se quiser mais minutos, mais caro fica, por pessoa né? Aí ele vai no mínimo de duas ou três pessoas, pra compensar o rolê né? E cá estamos pessoal, eu queria muito filmar esse mercado pra vocês. Pra você que é novo no meu canal e não me conhece, eu sou o Lucas Terum, gravo meu dia a dia com a minha família lá em Portugal, porém hoje eu estou aqui nos Estados Unidos, mais ou menos em Orlando, onde é o país da suburba. Suburba, tá vendo? Esse aqui é um carrão top demais, e hoje eu vou filmar aqui pra vocês o supermercado, olha lá, marketing, tá vendo? Supermercado Seabra, isso mesmo, Seabra. Esse supermercado foi um casal português que inaugurou ele, e tem produtos aqui portugueses, tem produtos brasileiros, é o mercado das pessoas que falam português, por quê? Mas a música é brasileira. A música é brasileira. E é isso aí ó, hoje o tempo fechou né, tá vendo? Hoje o tempo fechou, choveu, não tá fazendo tanto calor como antes, e é isso, bora lá, bora entrar aqui no supermercado. E pra começar já tem, tem jaca? Nossa, é jaca, faz tempo que eu não como jaca hein véi, e aqui tem pinhão galera, Amanda... Quando a gente for lá pro nosso quarto lá da casa... Amanda gosta de pinhão que só hein, ó, 10, 10, 11, 11 libras, ou é, 11 dólares a libra galera, Aí você tem que converter a libra pro quilo né, é a maior resenha isso, é uma coisa que eu não curti muito. Mas tem abacaxi, tem muita coisa boa aqui hein. Ó, tem coquinho fresquinho galera, coquinho geladinho, bom, muito bom. Tem salsicha, tem linguiça, deve ter churição aqui, certeza. Que é brasileiro e português, é, tudo ao mesmo tempo. Ó, os pedaços de bacon aqui ó, top. Mas eu vou filmar coisas que tipo, é diferente, que não tem em qualquer lugar né, é lá em Portugal. Olha aí ó, tem requeijão, cadê o requeijão aqui, vamos ver. Isso aqui é tudo leite. Ó, tem requeijão, que a gente chama de... É, o catupiry aí que vai nas pizzas, massa de pastel, ó. Ó, as massas de pastel, tem vários valores aqui ó. Toma, médio, grande. E tem muita fruta galera, muita fruta, muito legume, ó, tudo bonitão. Olha aí ó, a nossa famosa picanha. Aqui tem 3 libras e 95, 35 dólares. Tá vendo? Picanha. Ó, 29. Atenção que é a picanha aqui dos Estados Unidos né. Bandeira de Portugal e os Estados Unidos aqui ó. Como falei pra vocês, aqui é português e brasileiro. O que? O que foi? Qual foi a diferença entre o 33 para o 58? Eu acho que é o PEC né. O PEC? É, deve ser o PEC, não me pergunte. Cheguei ontem aqui. Cheguei ontem aqui, não sei, não me pergunte. Foi já enlatado, tem com força. Ô mãe, eu quero salsicha. Você quer salsicha? Ô mãe, tem a pimenta que você gosta? Tem a pimenta que você gosta mãe? Tem. Tem, é? Olha aí, tem muito produto. Isso aqui é um mercado de respeito né. Nas Américas. O mercado brasileiro nas Américas. Isso aí é um chocolate. Nossa, isso deve ser bom hein. Sete contas. Sete contas. Trinta e quatro. Eita. Galera, ali tem tipo açougue que tem carnes temperadas já para churrasco, tá vendo? Você vai ali e pede e lá é peixe fresco também. E aqui tem as carnes normal que a gente encontra no mercado aí de Portugal ou do Brasil né. Vamos ver quanto que é um peito de frango aqui ó. Como vocês podem ver, é libra lá ó. Três libra e onze sete dólares. Tá vendo? Ô, é frango com força isso aqui véi. Não é tão caro assim não. Não é tão diferente de Portugal não hein. O que eu sinto falta lá do Brasil né, lá em Portugal, é arroz desse tamanho aqui ó. E o arroz tio João. Ó o arroz tio João, sabe? Porém grandão. Será que aqui tem tio João grandão? Ó de cinco, cinco quilos. Será que é cinco quilos? Aqui tá vinte libras. Então vinte libras deve ser, ah não, nove quilos véi. Não é nem cinco quilos, é nove quilos. Toma ali. Aí ó, vinte libras, tá vendo aí ó, vinte libras dá nove quilos e tal. Aqui ele sempre tudo é libra e converte pra quilo galera. Aí você tem que ficar ligado. Olha aí ó. Fandangos. Fandangos. Pode levar dois. E um desse né? Nossa, cheetos e fandangos galera. É sensacional. Esse fandangos aí a gente come bastante lá em Santa Catarina. Comia né? Nossa. Todo rolê que a gente fazia era fandangos e coca-cola né? Hum, mais delícia. Na praia e tudo mais. Olha, ali e ali tem, ó, fora que a gente já vai jantar aqui também, tá galera? Será que esse aqui tem pra gente normalmente almoça né? Será que janta tem? Pra ver se vale a pena? Olha aí ó, tem muito. Não, isso tá é biscoito de polvilha amor. Quer pegar uns aí pra nós mastigar? Vai lá. Não, isso aí a gente compra no Walmart, Tego. Isso aí tem no Walmart. É só coisa que a gente não encontra fácil. E ó, temos aqui castanha. Castanha é bom hein? Castanha eu gosto hein? E ó, tem sorvete, tem bebida lá Itaipava, lá do Brasil. Tem várias bebidas aqui ó. Eu não sou muito de saber de bebida né? Mas tem bastante, diferenciado aqui. Tem lasanha pronta ali também ó. É isso. Nós só estamos pegando coisas que tipo é raro encontrar e interessante pra nós né? Interessante pra nós. Uma cuscuzeira. Quanto que é uma cuscuzeira? 27 dólares. Isso aqui é uma cuscuzeira né? É, 27 dólares. Ô, cuscuzeira grande né? Rapaz. De graça. É? De graça. De graça, confia? Pão francês galera, pão fresco francês. Vou levar. Vou levar pão francês. Inu. Cê tá doido, quanta coisa. Vamos ver quanto que é um litro de leite aqui. Ó. Esses preços sempre me confundem galera. Mas aqui tem, quantos litros de leite aqui? Misericórdia, onde é que tá? Olha lá, dois litros e oitenta de leite. Olha lá. Aqui eles chamam 95FL. Que que é isso? Sei lá. Mano, vai tá caro, sete conto véi. Será que é isso mesmo? Tá caro véi. Ó, leite fermentado. Não é Yakult, mas é parecido. Nós encontramos Yakult num Walmart galera. É, no Walmart. É, mas era Yakult lá né? É, Yakult. E olha só hein, Danoninho. Danoninho aqui tem. Olha aí ó. Rapaziada, eu quero falar pra vocês que as coisas aqui parecem ser muito caras, mas exatamente não é tão caras assim. É mesmo porque eu tô no mercado brasileiro, barra português. Então eles são diferenciados no preço né? Aham, um pudim é. E eles colocam o preço que eles querem. Entendeu? Compram quem quer. É mais ou menos isso. Claro que tem que seguir as leis dos impostos né? Mas é isso. E aqui tem coxinha enorme pra comer. Eu vou perguntar se serve janta. Olha aqui, eles servem em almoço né? Taylor, não encosta. Sai de perto. Aí ó. É R$12,99 a libra. Não é o quilo, é a libra. Tá vendo? É por peso sabe? Mas eu acho que é só almoço aqui ó. Mas olha aí ó. Agora eles estão vendendo coxinha. As coxinhas é brabono hein? Sim, eu vou pegar. Vou pegar pra ti. Mas agora eu acho que janta não vão servir não. Mas também ó. 5 horas ainda o cara já quer janta véi. Que isso? Olha aí, eu acho que isso aqui é o que sobrou do almoço. Eles fizeram marmita aqui pra vender, entendeu? E aí deve ser no peso. A nossa janta tá garantida né? A gente almoçou bem cedo hoje. Aí tá falando arroz, feijão, preto, blá 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 blá. Tem até pão de queijo. Ah, tem vinho com força. Vinho tinto com força. Cuidado Telo, cuidado. Cuidado. E tem bastante bebidas Portuguesas Tipo sumol Sumol é português, não é? Sumol é português Olha aí os valores de sumol aí, galera Pra vocês, ó A latinha, tal E vinho Vinho tem com força também Português, né? Português gosta de vinho Esse aqui, ó Deu 10 euros aqui, 3 coxinhas Foram catupiry, esse pão Mas depois eu mostro 6, tá bem? Vou pagar agora, ó E até aqui tem caixa Rápido, galera, no mercado brasileiro Será que é top? É isso, só que Toma Closed, tá fechado, amor Oxê E é isso, o Taylor jogou uma pra mim Que era andar de helicóptero Na próxima Próxima vez, papai tem que ganhar mais dinheiro Papai já tá ficando pobre aqui, ó Essas coisinhas assim, ó No mercado Deixa a gente ir pobre, véi Tá doido Vamos aqui pro carro Ó, sacolinha de nada A Damando também, sacolinha de nada O Taylor segurando a sacolinha dele Bora, Taylor, vai? Deu uma fortuna, véi Mas depois eu mostro pra vocês Mas é isso, realmente vale a pena, galera Por quê? Porque é um sabor brasileiro, né? Eu acho que eu abri já, mano Não? Papai? É isso E vamos pra casa, ó Galera, aqui é tudo muito longe Olha aí, ó 40 minutos pra chegar em casa Pra andar 24km Por causa do trânsito, né? É, lá onde a gente tá tem muito trânsito É muito trânsito E é horário de pico ainda E olha só Nós vamos naquele parque aquático ali Você viu aquela caminhonete passando? Não sei o que você filmou Não vi Ela tava assim, ó É? Ó Nós vamos naquele parque aquático ali Do vulcão, Taylor Qualquer dia desse Se eu não me engano é da Disney Ou é da Universal? Da Universal É da Universal? Vulcão Acho que esse prédio aí é da Universal também, ó Esse hotel Você falou que hoje deu uma tempestade já? É, hoje deu uma tempestade complicada Ó É Voltamos aqui no Walmart Saímos de um mercado pra ir no outro Por quê? Aqui no Walmart O Walmart é do lado do nosso supermercado Ô O Walmart é do lado do nosso hotel, né amor? Aí o que acontece, rapaziada? É A gente passou aqui antes de ir pro hotel, né? Porque a gente precisa comprar Ô Massa, né? Essas garrafas, ó Massa A gente precisa comprar uma mala, né amor? Aham Legal, né? Diferente Diferentão, né? Olha as garrafas 10 dólares A maioria é 10 dólares Tudo Legal, né? E é isso, rapaziada Não, não, não Não pode subir aí O hotel piscou Já tá Tentando fazer cagada, né? Ó O cara nos enganou Tá vendo? Falou que não tinha Mas tem, ó Da noninha aí, ó Da noninha aqui, ó 4 euro 4 dólar E cadê o Yakuti? Olha lá o Yakuti lá, galera, ó 2,98 Yakuti Ó Yakuti 2,98 Eu vou levar 2 aqui, ó Aí, ó 3 3 3 dólar É, rapaziada Aqui não dá não Ali, ó 3 sacolinhas Quase 40 dólares E essa carta Gostou 5 É, e você com essas cartas aí 5 dólares essa carta A poeira serrara Ah, essa é rara, é É que ele sorteou É, ele sorteou Por que? Galera, eu vou ter que trabalhar aqui Por que da frente Você é mais rara Tá caro É que nós que é Nós que é Não é Acostumada A ter esse padrão de vida, mano Eu vou ter que trabalhar, galera Comprinha da Walmart Feita aí E eu vou ter que trabalhar Sem 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 dói, sem piedade Sem questionar Você gostou dessa imagem? É, da hora a imagem É do Charajard É do Charajard, é? Branco É É bem top É, chegamos em casa Olha aí, ó São exatamente Quase 8 horas da noite E fizemos umas comprinhas, né No mercado Mas antes de mostrar as comprinhas Ó Tá vendo isso aqui? Nós não compramos não, tá? Olha É Amanda que catou Como assim? Aqui no hotel Eles fazem a cama Vocês podem ver Eles limpam aqui o hotel E repõem Esse shampoozinho Porque esse shampoozinho É gel de banho Shampoo Eles todo dia Eles colocam uns aqui, ó Ao invés de nós utilizar Não Porque a gente comprou esse no mercado, né? Ó, esses aqui, ó E lá e tal É... Nós não estamos utilizando, né? Aí o que acontece? A Amanda tá... Upo Eu vou pegar tudo Pegou tudo, minha gente Deve ter uns 10 dólares aí Só de... De coisinha E é bom E aí, ó Vamos no outilete também Compramos Uma camisa em cada outilete Em cada loja Leve, espuma Nike Gas E é isso aí, ó E agora Amanda vai colocar aqui As coisinhas que nós compramos No supermercado E vou mostrar pra vocês, galera Aqui... Aqui... É onde o filho E o choro e a mãe não vê, né? Porque aqui eu vou ter que trabalhar Aqui... Como eu vou ficar um bom tempo aqui Não vai ter outra Eu vou ter que trabalhar Porque aqui o custo de vida é muito caro É, rapaziada E é ar-condicionado Torando no pau Direto Vamos lá Olha aqui Isso aqui foi o que eu comprei No Walmart agora, tá? Comprei Essas capas de chuva aqui Tá vendo? Duas pra mim Não Uma pra mim Uma pra Amanda E uma pro Taylor Taylor que zessa, né, cara? É normal É... Yakult Olha aí, ó Yakult 2 Queijo Fiambre É... Um danoninho Esse... Condicionador da Amanda Porque o shampoo Barra condicionador Que compramos pra Amanda A água daqui é muito ruim A água daqui é muito ruim Dizemos E compramos um litro de leite É... Quase dois litros de leite Tá vendo? Do Taylor Nessa comprinha aqui Nada mais, nada menos Que morreu aqui, galera, ó 38 dólares com 36, galera Isso mesmo Ó, aqui é o imposto, né? De 7,5% Chama o tax É... Sobre a compra E é isso Galera Tipo Claro, a gente ganha aqui Quem trabalha aqui Ganha Isso aí em Duas horas e meia, né? Num trabalho comum e tal Ah, lembrando que aqui Também faltou aqui, ó Faltou as cartinhas do Taylor Né? Eu dei 5 dólares por Taylor E o Taylor foi E comprou carta É... Aqui faltou... Ó, aqui também tem a cartinha do Taylor Como vocês podem ver, ó Pokémon carta ali Tá vendo? Carta E é isso, ó As paradas aqui São sinistras, véi Claro Quem trabalha aqui Ganha isso aqui Em duas horas e meia, né? Tá, Matheus? Vai Vai pra lá Toma Para quieto aí Em cima da cama E aqui foi do brasileiro, né? Brasileiro é mais caro, né? Como eu falei pra vocês Lá é só algumas coisinhas Que a gente sente vontade de comer E é isso Aqui tem a nossa janta de hoje Que tem... Como eu falei pra vocês Lá tem almoço, galera E é por quilo Mostrei os valores aí Aqui arroz Feijão preto A carne E bananinha frita 10 e... 10 dólar 10 dólar Tá aqui, ó Embaixo, ó 9,99 É o almoço Que sobrou E eles fizeram Marmitex Pra aproveitar E nós comemos na janta Sem problema nenhum Aqui arroz E tem só farofa aqui Diferente Também foi 10 dólar Tá vendo, ó 10 dólar Tá vendo? Aí, ó Pra nós valeu a pena Isso aqui É nossa janta Pra mim e pra Amanda E pro Taylor Aí compramos Ferreiro Rocher Ouro Branco Todinho Aqui tinha mais um todinho São três todinho Três Nissinho, né? Que é miojo Pra nós aí Compramos Dois Fandangos Desse Porém já comemos um Um Cheetos E Aqui tem Três coxinhas, né? Porém Essas coxinhas Foi separado Não foi aqui na nota, né? Só essas coxinhas Foi 10 dólar Três coxinhas aqui, ó Frango Catupiry Top E aqui Dez pão francês, galera Dez pão francês Foi Quatro e meio É Quatro dólar e meio Foi mais caro E Albiz A gente já tinha Já Essas coisas já tinha Tá? É a carta É, a carta foi mais cara Olha aí Vocês podem ver, ó Olha a facada Ó Deu Deu Quase 52 dólares, galera Só isso aqui Claro Tem uma janta top Aqui pra nós, né? Mas olha aí, ó É É É salgado Demais Só o cheito Meu, cheito Seis Seis dólares Cheitos Nossa Caramba Que cheitos caro, véi E o Fandangos Quatro e cinquenta e nove Vezes dois Nossa Você tá doido É isso E o pão francês Também achei caro Mas pronto É isso Pra quem trabalha aqui Já é outros quinhentos, né? E olha aí, a Amanda aí Ela comprou umas calcinhas Da Tommy Olha aí, ela comprou Só comprou Tipo, coisinha bobinha Não foi muito caro, né? É, são coisas que eu preciso É, coisas que a Amanda precisa Eu não comprei nada Nada, tipo, ó E tal E aqui também tem uma camiseta puteira Aí tem presente E tal E é isso, né? Rapaziada É aquilo que eu falei pra vocês Aqui é onde o filho chora E a mãe não veio Porque se você não trabalhar aqui Ganhar o dinheiro aqui É doído Pra nós que temos empresas É... E recebemos em reais É doído demais, galera Demais É tudo vezes Quase vezes cinco, né? Mas é isso Estamos aqui na luta Semana que vem Vai ter conteúdo aí pra vocês Como é que é trabalhar aqui na América Sim, eu vou no trabalho Eu vou fazer parte de um trabalho aí Do meu amigo Vou lá trabalhar junto com ele E vou filmar tudo pra vocês O dia a dia dele Correria E talvez eu vou começar a trabalhar aqui também Vamos ver, vamos ver O bagulho aqui é doido Vamos ver se... Você comprou as cartas Pra ficar batendo nisso? Pra bater assim? E você acha lindo? Ai, ai, tudo Ai, ai Tchau, tchau Tchau, tchau